Bom, nós somos a Wise Comfort do Brasil, um fabricante de camas, poltronas e macas articuladas na área da saúde e da estética. Eu sou o Rafael Abrajo, sou o gerente comercial da empresa. O Jorge que está ao meu lado, o Jorge Sampaio é o CEO. Nós encontramos a 5,000 miles através de algumas pesquisas e achamos que seria o parceiro ideal pelo conhecimento de mercado e dos costumes que eles têm em diversos países. Nos Estados Unidos a gente tem recebido o apoio deles sempre estando com a gente nas visitas, nos ajudando com os detalhes, agendando as reuniões com cada um dos clientes em potencial, especialmente na Flórida, nesse caso. As negociações são diferentes, os diálogos são diferentes, a maneira de fazer negócios é completamente diferente. Então acredito que essa questão onda do contato diretamente com esses clientes em potencial. Eu acho que aí está a maior diferença. Eu acho que traz para a gente uma segurança, uma tranquilidade em relação a isso, porque a gente já chega aqui com esses contatos feitos, a gente já chega aqui com reuniões marcadas com clientes que já conhecem, pelo menos no primeiro contato, o nosso produto, que já demonstraram algum interesse. Então isso obviamente corta muito do caminho até até o fechamento de um negócio, mas mais do que tudo esse entendimento que a equipe tem em relação a as diferenças culturais e as diferenças no modo como são conduzidas as negociações em um país diferente do nosso. A gente conseguiu realmente ter alguns contatos excelentes que foram feitos através da 5,000 miles. E as reuniões em si foram muito boas, os profissionais são muito dedicados e eles sabem o que estão falando, né? E conheceram o produto muito bem, né? Sem dúvida, sim. Eu acho que a gente sai dessa viagem bastante satisfeitos com os clientes que nós conhecemos e com as reuniões que a 5,000 miles nos proporcionou. E não só com a prospecção, os contatos que a gente fizeram, mas na parte logística também, né? A 5,000 miles ajudou a gente com transporte de amostras, com encontrar o warehouse, descobrir, fazer a montagem dos produtos que são meio grandes, encontrar parceiros para dar manutenção. Foi um serviço completo, tá? Acho que a gente sai daqui bem contente. Muita garra, muita dedicação. Eu gostaria de ressaltar essa parte. Sem dúvida, sim. Muita garra, muita dedicação.